A iniciativa do CalBrasil em lançar um edital para apoiar o desenvolvimento e a execução de mais projetos de atins pelo país gerou belos resultados. A União por Moradia Popular da Paraíba é uma das contempladas. Terras Belas já foi delimitada como zona especial de interesse social e pode ser considerada uma das regiões mais precárias do município. A União por Moradia Popular da Paraíba já desenvolveu trabalhos de assessoria técnica na comunidade. A ideia é que a gente possa dar continuidade a esse trabalho, agora envolvendo a escala fundiária e a escala também urbanística. Grande parte do déficit habitacional no Brasil é referente a um déficit qualitativo, referente às precariedades fundiárias, urbanísticas e habitacionais da população mais carente. E esse tipo de ação é fundamental para que a gente possa de fato fomentar e estimular a aplicação de recursos públicos para o desenvolvimento da assistência técnica para a habitação de interesse social. Legenda Adriana Zanotto